Dando uma boa tarde a todas e todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido para a leitura da ata o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldecer. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da vigésima quarta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de abril 2023, presidência, deputados Mauro de Nadal e Maurício Scudelar, secretarias, deputado Marcos da Rosa, Paulinha e repórter Sérgio Guimarães, como secretário ad hoc. Às 14 horas do dia 5 de abril do ano 2025 e de 23, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e solicitou que fosse feito um minuto de silêncio a respeito às quatro crianças vítimas de atentado em uma creche na cidade de Blumenau. Logo após, o presidente convidou o senhor deputado repórter Sérgio Guimarães, secretário ad hoc, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Carlos Humberto, Napoleão Bernardes, Maurício Peixer e doutor Vicente Caro Prezo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Lucas Neves e Mateus Cadurim. Bloco parlamentar Podemos Novo Republicanos. Altair Silva, PP, Marquito, Pessoal, Ana Campagnolo, PL, Eberson Stein e Fernando Kreling, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Marcos da Rosa e repórter Sérgio Guimarães, Bloco União, PSD, PTB. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 131 a 136, 2023 e as moções nº 429 a 452, 2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1301 a 1313 e 1315 a 1323 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 301 e 320, 2023. Ex-oficio foram aprovadas as moções nº 454, 2023, a indicação nº 325, 2023 e o requerimento nº 1.335, 2023. Logo após, o senhor presidente aprovou em turno único o projeto de lei nº 29, 2023. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 20 minutos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 5ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de abril de 2023, sob a presidência, deputados Mauro de Nadal e Rodrigo Minotto. Às 16 horas e 20 minutos do dia 5 do mês de abril do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final e exarada ao projeto de lei nº 29, 2023. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Marquito, Márcio Machado, Pepe Colasso e Maurício Scudelarque. Nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarque, eram as duas atas de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Valdiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, duas atas por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito para falar, deputado Napoleão Bernardes, a quem concedemos a palavra pelo tempo de 10 minutos. Aproveitamos para saudar o vereador César de Paula, de Ipuaçu, e o Lucindo, o Lúcio, como chama, MIC, vereadores do município de Ipuaçu. E lamentar, deputado Napoleão, falecimento do senhor Alcides Correia, secretário de Obras por três oportunidades no município de Saleto. Nossos sentimentos, a comunidade e a família. Com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, em exercício, deputado Maurício, querida deputada Paulinha, deputado Marcos da Rosa, deputados que nos acompanham em plenário, nos seus gabinetes, a toda a população catarinense. Infelizmente, o tema do pronunciamento desta terça-feira não podia ser outro no início da semana, que não um fato trágico ocorrido em Blumenau, onde lá estive pessoalmente na quinta-feira, e na própria quinta-feira, de modo remoto, participei aqui da sessão da Assembleia Legislativa, externando naquele momento, pessoalmente lá de Blumenau, presencialmente lá de Blumenau, todo o consternar e a profunda comoção pela qual passa a nossa cidade, deputado Marcos da Rosa. São fatos que chocaram não só Santa Catarina e o Brasil, mas a todo mundo, e o clima, evidentemente, é de muita consternação, é de muito pesar, por tudo quanto houve de sofrimento em relação àquela ocorrência. Mas eu não poderia deixar aqui de pronto, deputado Sareta, deputado Antídio, deputado Sargento Lima, deputado Emerson e deputado Maurício Pecher, externar em primeiro lugar a prontidão do governo do Estado, na pessoa inclusive do próprio governador, que lá esteve em Blumenau, na quinta-feira, imediatamente, junto à ocorrência, liderando todas as forças de segurança do Estado. É importante destacar a pronta e imediata presença do comandante-geral da Polícia Militar, do delegado-geral da Polícia Civil, da Polícia Técnica, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, todos os órgãos envolvidos no âmbito da segurança do governo do Estado estiveram prontamente apostos, imediatamente, enquanto aquela ocorrência, infelizmente, acontecia. E da mesma forma e da mesma sorte, querido deputado Marcos da Rosa, destacar também o empenho pessoal do prefeito de Blumenau, o prefeito Mário, liderando aquele momento tão difícil com as equipes do município, deputado Antídio. Evidentemente que não há ação concreta, deputado Emerson, que traga conforto naquele momento, mas trazendo um trabalho psicológico, trazendo um trabalho de assistência social, trazendo todo um trabalho de acolhimento, de apoio, de retaguarda àquelas famílias que naquele momento tanto precisavam. De lá para cá, houve a instalação no âmbito do município de Blumenau de um comitê de crise, liderado pelo prefeito Mário, com a participação das forças de segurança do governo do Estado. E eu também devo reconhecer aqui, deputado Sareta, as manifestações de carinho e de apoio que, através do nosso mandato, recebemos de tantos colegas deputados, de tantas colegas deputadas, evidentemente no sentido de compartilhar isso de modo solidário com a cidade, de um modo geral. Mas o próprio presidente da Assembleia, deputado Maurício Cudillac, o presidente Mauro de Nadal, liderou, desde aquela quinta-feira, todo um esforço no âmbito aqui da própria Assembleia Legislativa, junto com o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Gessé, a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, que esteve conosco por telefone ao longo de todo aquele dia, fazendo o acompanhamento para e passo de toda essa situação. E as medidas tomadas pela Assembleia no dia de hoje, lideradas pelo nosso presidente Mauro de Nadal, no sentido de que haja um grupo de trabalho coordenado para compilar, Sargento Lima, todos os projetos de lei, de boas iniciativas legislativas, que tramitam aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, e outras que seguramente virão, mas esse grupo de trabalho que envolva a Comissão de Educação, que envolva a Comissão de Segurança Pública, e reúna as pessoas mais especializadas nesse tema, para que, através do conjunto de leis da Assembleia Legislativa, nós possamos ter uma atuação muito pronta, muito firme, em políticas e estratégias de curto, médio e longo prazo de enfrentamento a essa questão. E é importante também destacar a ação firme do governador Jorginho Melo, e o anúncio da alocação de mil profissionais para as mais de mil escolas estaduais, em termos de vigilância, em termos de pessoas preparadas que possam salvaguardar a vida dos estudantes catarinenses. Não posso deixar aqui também de mencionar, deputado Antídio, deputado Emerson, a mobilização dos prefeitos, padre Pedro, especialmente dos municípios pequenos, que também clamam por mais efetivo e pela possibilidade de mais rondas. Ao longo desses dias, nós temos recebido a manifestação de muitos e muitos prefeitos, muitas e muitas prefeitas, especialmente daqueles municípios menores, em que há um, dois, três policiais na ativa, às vezes para atender, inclusive, a um conjunto maior de municípios. Então, essa também é uma reflexão e uma ação que tem que acontecer de modo muito intenso, de modo muito firme, e fica aqui a nossa cobrança também no âmbito da Assembleia Legislativa. E, no curto prazo, também uma ação afirmativa, tanto do Governo do Estado, em consonância aqui com a Assembleia Legislativa, para regulamentar a questão da possibilidade de convênios dos municípios, com as forças de segurança, especialmente em relação ao pessoal da reserva, que possa ser incorporado imediatamente para fazer esse trabalho, que é tão importante nessas questões, especialmente no curto prazo. E, no médio e longo prazo, é fundamental a questão da saúde mental e também a questão da prevenção às drogas. deputado Marcos da Rosa, esse mal que permeia a sociedade contemporânea, deputado Maurício, não só no Brasil, mas no mundo, é um dos grandes dramas da sociedade, e nós precisamos, de fato, fazer um enfrentamento muito firme e especialmente preventivo em relação a essa questão. Mas, nessa manifestação inicial, deputado Sérgio Mota, é externar o sentimento da cidade de Blumenau, de muita pesar, de muita consternação, mas também de gratidão pela solidariedade recebida, e, acima de tudo, destacar aqui o empenho que houve tanto por parte do município quanto por parte do governo do Estado e a ação liderada pelo conjunto dos deputados da Assembleia Legislativa em favor, deputado Maurício, de uma resposta muito pronta e muito firme da Assembleia Legislativa em relação a esses temas. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Napoleão. Muito importante. Uma mãe de município de Camboriú me ligou ontem que ela tinha levado o filho na escola e ela ficou até o meio da tarde de fronte à escola e depois a irmã dela, a tia da criança, veio para ficar. Então, nesse momento, a questão psicológica é muito grave e é importante o apoio que os municípios dêem. Com a palavra, deputado Emerson. Senhor presidente, só para a questão de ordem, agradecer a presença aqui do vereador Jonas Amadeu do município de Porto Belo, foi presidente da Câmara por dois mandatos, está no seu terceiro mandato de vereador, não esteve aqui visitando nosso gabinete e trazendo as demandas de Porto Belo à nossa região. Só para o registro, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Emerson. Ainda nas breves comunicações, com a palavra, deputada Paulinha, voto excelente, tem o tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos visitam, aos colegas. Hoje eu trago algumas reflexões, senhor presidente. E, em primeira vista, é claro, como todos nós, com o coração sofrido, entrego a minha solidariedade ao povo de Blumenau, que vê repetida mais uma tragédia agora nesses últimos dias. Quando nós vivemos o episódio de saudades, Santa Catarina chorou. Uma dor inenarrável, senhor presidente, se instalou nos nossos corações. mas eu penso que a negação das nossas mazelas, do inevitável crescimento da violência em nossos tempos, estimulada pela intolerância dos antagonismos, nos cegou. Porque nós não admitimos a hipótese de que um Estado com o nome de santa, de uma santa mulher, pudesse prover filhos capazes de promover tamanha atrocidade. E, passados os dias, como tudo de violento que acontece em nosso redor, fomos naturalizando esse quadro, colocando-o num lugar de acontecimento isolado. Infelizmente, o episódio de Blumenau nos mostrou que não era. Está mais do que na hora de nós nos posicionarmos com firmeza e agir, de fato, com a responsabilidade que nos é imputada a todos nós, cidadãos. Não podemos continuar assistindo situações de violência no calor confortável dos nossos sofás como se não tivesse nada a ver conosco até que ela bata em nossa porta. Não podemos designar os gritos de dor e desespero apenas aqueles que são confrontados diretamente pela violência. O momento, agora, não pode se limitar a mensagens de solidariedade e orações. Estas, diga-se de passagem, muito bem-vindas. Mas a hora, agora, é de fazer um grande chamado para a sociedade catarinense brasileira, para o despertar. E não apenas pelo egoísmo, meu querido amigo deputado Antídio, de pensar que amanhã pode ser com os nossos filhos ou com quem conhecemos e amamos, porque isso é pouco. A gente precisa ressignificar o conceito de se importar e perceber que o que está em jogo é muito além disso. De pronto, medidas urgentes e eficazes precisam ser tomadas e o caminho a seguir começa pela reconquista da confiança das famílias e da sociedade. É fazer por merecer o selo de Estado mais seguro do Brasil, obtido a duras penas, e que ruiu nesses dias como nada com as tragédias de Saudades e Blumenau, que arrancaram de nós o maior de todos os nossos patrimônios. No entanto, a gente precisa reconhecer que estes não são e nunca foram fatos isolados. Diariamente, os jornais nos apresentam uma verdadeira coletânea de casos de assassinato. Crianças têm sido violadas de formas incontáveis, condenadas à morte ainda em vida. E junto com elas, mulheres, negros, idosos, homossexuais, as pessoas mais humildes que são mais afetadas em maior escala. As pessoas seguem vitimadas por um sistema que tem tanta urgência em ter e fazer por si próprio, no máximo pelos seus, e não estão se dando conta de que, se importar, vai além de condenar uma atrocidade como essa na roda de amigos. Nós estamos inspirados, e eu não falo por mim, por todos os 40 parlamentares desta Casa, muitos deles reunidos hoje, nesta manhã, com o presidente para discutir alternativas que possam promover um verdadeiro movimento de mudança desse quadro que está aí. Nós estamos dispostos, Sargento Lima, e foi maravilhosa a nossa reunião hoje, porque não se pautou questões e pensamentos ideológicos pela primeira vez nesta Casa. Todos, sem exceção, aliançados no propósito de arrebentar as correntes ideológicas que nos segregam, muitas vezes, no âmbito dos nossos partidos, e dar a todos nós, especialmente aqueles que têm a permissão, a prerrogativa recebida do povo e de Deus, para exercer em funções de liderança, a iniciarmos juntos uma nova jornada que nos leve ao amor e à paz. Não de maneira utópica, porque é bem verdade, a natureza humana está fora do nosso controle. Mas, sim, nós podemos minorar significativamente as fatalidades se a gente tiver essa disposição coletiva a partir de agora. Em meu ver, a violação da escola, esse que deveria ser o ambiente mais seguro, mais protegido, que é o mais completo lugar para a formação do caráter do cidadão, ela rompe até mesmo os mais secretos códigos do crime. Sim, porque matar crianças indefesas é algo que até mesmo parte do crime condena. É o escárnio da violência, que precisamos reconhecer, de certa forma, vive dentro de nós, dos nossos lares, cada vez que justificamos ou assentimos situações de violência, ou mesmo quando simplesmente nos resignamos a ela. precisamos acordar enquanto sociedade e tomar providências antes que tudo fuja ao nosso controle. Eu faço esse chamado aqui porque eu acredito sinceramente que Santa Catarina é um Estado diferente de muitos outros, um lugar em que essa reversão é possível. Mais do que um desejo ou um sentimento de amor à terra, eu tenho essa forte convicção amparada no estudo das nossas condições econômicas, geográficas, políticas e sociais. O nosso esforço de transformação requer muito mais do que a nossa inteligência, do que a ruptura de barreiras que em cidades mais populosas, com núcleos enormes de agravamento social, congelam as mais nobres ações. Porque já chegaram ao caos. E não faltariam exemplos aqui. Mas o nosso propósito aqui não é comparar, não olhar o entorno, e sim concentrar as nossas energias para reconstruir valores e com coragem reconhecer nossos preconceitos, nossas fragilidades, abrindo mão dessa cegueira absurda que nos entregamos, seduzidos que estamos todos, com esse patrocínio da intolerância que tem marcado de forma tão estúpida o momento histórico mundial em que nos encontramos. Nós apresentamos uma série de medidas, projetos de lei que aportaram nessa casa. Não só de minha autoria, mas de muitos colegas que estão aqui. E eu estou muito feliz, porque vivemos um momento em que, nesta casa, essas contribuições têm sido recebidas pelas mãos dos nossos colegas, com o mesmo amor que foram concebidas. O Parlamento vai entregar nos próximos dias para a sociedade catarinense, com subscrição dos 40 parlamentares, medidas eficazes agora de resposta a esses episódios, mas também estamos dispostos a construir uma agenda permanente pela paz, um trabalho condensado que permita ações integradas com os mais diversos órgãos da sociedade catarinense. A benefício do futuro que cada um de nós tem a responsabilidade de construir. E é por isso que eu quero, de forma muito respeitosa, abraçar a todos os meus colegas e repetir o que eu lhes disse no início da reunião. Que nenhuma palavra fosse dita sobre esses episódios, mas a maneira como nos olhamos, nos cumprimentamos e nos abraçamos nesses últimos dias, nos fez mais humanos, mais próximos um do outro. E eu tenho a satisfação, senhor presidente, de dizer que partilho desse momento com uma casa que vai entregar respostas à sociedade catarinense eficazes nesses próximos dias. Agradeço aqui ao presidente Mauro de Nadal, que nos proporcionou esta unidade e que desmatricula projetos apenas a benefício dos seus interlocutores, mas para acolher as iniciativas propostas pelos 40 membros dessa casa. Quero, por último, não deixar de considerar também a visita aqui dos profissionais da Temp e dizer que vocês nunca foram tão desejados na participação das atividades da segurança pública do Estado de Santa Catarina, como neste momento. Que o sistema penitenciário e sócio-educativo catarinense possa receber a mão de obra de vocês, aqueles que fizeram um concurso também, os temporários que aguardam essa regulamentação para que nós possamos todos juntos cuidar dos nossos filhos e filhas. Termino, senhor presidente, apenas dizendo que vamos entregar também ao governo o pedido de regulamentação e aplicação de leis a benefício de situações de segurança pública que já foram aprovadas em anos vindouros, para que no prazo mais emergente, assim como a nossa lei que obriga a presença de psicólogos nas escolas... Mais 30 segundos. Obrigada. Seja também colocada em prática. Muito obrigada, senhor presidente, e a todos os colegas que partilham desse dia conosco. Obrigado, deputada Paulinha. Ainda em breves comunicações. Próxima oradora inscrita, a deputada Ana Campanhol. Aproveito para cumprimentar os aprovados no concurso público de 2022 para a Polícia Científica de Santa Catarina, que se encontram na casa. E também os agentes penais temporários que estão presentes. Sejam bem-vindos e conto com a nossa solidariedade. Com a palavra, deputada Ana Campanhol. Senhores deputados, aqueles cidadãos que nos assistem presencialmente de casa, primeiramente gostaria de agradecer o deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, por acolher as nossas iniciativas. Muitos estão acompanhando nas minhas redes sociais o desfecho do nosso projeto de lei 100-2023, do Programa de Segurança nas Escolas, e tenham certeza de que essa casa está atenta a este problema. Mas eu venho, na verdade, falar sobre outro assunto, também sobre educação, também sobre escola, mas não necessariamente sobre a segurança física dos alunos, mas a segurança psíquica, emocional, os direitos humanos e também os direitos das famílias. Na semana passada, eu ocupei essa tribuna para reclamar aqui com os senhores da aprovação de um projeto que instala câmeras filmadoras, monitoradoras, apenas do lado de fora das salas de aula e não instala câmeras dentro da sala de aula. E é muito impressionante como a esquerda, toda a esquerda, no Brasil todo, em Santa Catarina e no Brasil todo, tem ódio. Os professores de esquerda têm ódio, medo, pavor de câmera dentro da sala de aula. E esse assunto é muito grave, porque nós vimos, acompanhamos recentemente que um professor voltou a repetir frases e discursos nazistas dentro da sala de aula. Ele já tinha feito, já tinha tomado posições nazistas dentro da sala de aula por uma primeira vez em uma matéria do SCC. Diz que alguns cidadãos registraram ocorrências dando conta que esse professor havia praticado atos de apologia ao crime e discriminação em alguns grupos de WhatsApp. E agora, por uma segunda vez, senhores, esse professor novamente faz discurso nazista dentro da sala de aula. E eu quero que vocês vejam brevemente o absurdo do comportamento desse professor em sala de aula. O professor chega a apoiar o que ele fez. O professor chega a apoiar o que ele fez. Senhores, esse professor faz a pergunta que todo professor doutrinador mau caráter se faz no seu íntimo. Será que alguém está me gravando enquanto cometa esses crimes e esses absurdos em sala de aula? Pois bem, esse episódio, que é recente, ele nos mostra duas coisas. Primeiro, nenhum de nós saberia o que aconteceu nessa sala de aula se esses alunos não tivessem gravado. E segundo, os alunos têm o direito de gravar seus professores. Infelizmente, esta casa aprovou um projeto que permite câmeras do lado de fora e não dispõe nada sobre câmeras internas. Mas os pais e os adolescentes não estão abandonados em virtude disso. Existe, sim, assegurado, inclusive doutrinado pelo STF, o direito de produzir prova fonográfica, de gravar. Eu quero que coloque na tela, por favor, o entendimento do tema 237 do STF, tema com repercussão geral no STF. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro. Redação da tese aprovada nos termos do item segundo. Ação penal, prova, gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento do outro. O professor não autorizou, o professor não sabe. Não importa. O STF, quem sou eu aqui para defender o STF, né? Mas o STF diz que a gravação ambiental é prova lícita. E eu posso testemunhar pessoalmente com relação a isso, porque eu processei uma professora em 2016, com uma prova ambiental, com uma gravação que fiz com o meu celular em sala de aula, processei essa professora, e o juiz, embora não tenha me concedido o direito de indenização, aceitou a minha prova fonográfica. O juiz aceitou a gravação como prova. Mesmo que a professora que eu estava processando, que eu estava acusando, dissesse que não queria ser gravada, que não autorizava a gravação, o juiz aceitou a prova. Essa é uma prova válida. E depois, a professora que eu processei, tentou me processar duas vezes, criminalmente e civilmente, pelo fato de tê-la gravado. E eu venci os dois processos. E a professora, além de perder os processos, teve que pagar os honorários sucumbenciais do meu advogado. Então, pais, adolescentes, alunos, cidadãos catarinenses, dentro da sala de aula, vocês não perdem os seus direitos humanos. Os direitos que você tem, continuam valendo em sala de aula, e você pode produzir prova para testificar se esses direitos foram violados. O site do Conjur, também doutrina, também ensina sobre isso. Pode colocar na tela, por gentileza. A doutrina e a jurisprudência se posicionam favoravelmente à gravação telefônica e ambiental. Prova lícita, bastando que haja justa causa para divulgar o seu conteúdo. Ou seja, você que gravou seu professor cometendo atrocidades, por exemplo, professor nazista, professor doutrinador, professor que pratica preconceito religioso, professor que humilha aluno em sala de aula, professor nazista, mais uma vez, o que vale para esse professor nazista, esse sem vergonha, vale para todos os outros professores doutrinadores. A jurisprudência diz que a escuta ambiental, desde que seja realizada em ambiente público, é prova de natureza local. O professor vai dizer que não autoriza, o professor vai perguntar, isso não importa, a sua prova vai ser aceita em juízo. O que você não pode fazer com a gravação do professor? Você não pode pegar essa gravação e divulgar na internet para difamar o professor sem conhecer também os direitos que ele tem. Mas você pode guardar essa prova para apresentá-la ao Ministério Público, a ouvidoria e falar com seus advogados. Então, o primeiro passo para você identificar um professor doutrinador para que ele possa ser identificado e punido é que o aluno e a família tenham como provar o que está acontecendo. O próximo slide também confirma que sempre haverá justa causa para a revelação de um segredo quando o interlocutor estiver sendo acusado da prática de algum delito. Como é que nós poderíamos dizer que cometeu o crime ou que está errado o aluno que gravou o seu professor fazendo discurso nazista? Quem, afinal, cometeu o delito? Próximo. Quem, afinal, cometeu o delito? O aluno que gravou ou o professor nazista em sala de aula? Essa matéria, divulgada pelos jornalistas, os mesmos jornalistas que acusam a deputada Ana de perseguir professor, agora estão usando os vídeos que a deputada Ana sempre diz que têm que ser feitos para denunciar o professor. Professor é gravado defendendo Hitler em sala de aula, docente da rede estadual e disse ter admiração por Adolf Hitler. Também há de se considerar o seguinte, presidente Lula, em 1979, numa entrevista para a revista Playboy, disse a mesma coisa. Mas a questão é que este professor não pode fazer apologia ao nazismo dentro da sala de aula. E agora eu pergunto aos senhores por que os professores de esquerda têm tanto medo da câmera? Da câmera interna instalada pelo governo, pelo Estado, que pode ser fiscalizada pelos pais ou mesmo da filmadora dos seus próprios alunos, que podem filmá-los, como vocês viram, o professor nazista perguntando a alguém, está gravando, eles têm medo porque eles dão causa a serem acusados. Há 11 meses atrás, uma professora de São José, aqui pertinho de nós, foi gravada ensinando seus alunos sobre o orgulho de ser puta. Eu trouxe aqui para esse parlamento, os senhores me desculpem a palavra, mas imaginem que essa professora usou a mesma palavra em sala de aula. Eu denunciei aqui nesse parlamento a professora que ensinava os alunos a ter orgulho de ser puta e ainda incentivava menores de idade a publicar fotos nus. Três anos atrás, mesma coisa, o Estado de Santa Catarina, nosso Estado, se tornou o primeiro do Brasil a ser processado por omissão em um caso como esse. Em Blumenau, a cidade que hoje, infelizmente, lamenta essa atrocidade, já lamentou há algum tempo atrás outros tipos de atrocidades contra os alunos. Coloca para mim, por favor, o vídeo de uma professora dentro de uma sala de aula em Blumenau. Não, não, não! 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 Eu gravei... Quem será que está errado? o aluno que gravou a professora fazendo, imitando atos obscenos em sala de aula ou essa professora que, inclusive, só a título de informação, ninguém poderia imaginar, mas somente a título de informação é uma candidata a vereadora de um partido de esquerda. Meu Deus! Quem poderia imaginar, não é? Então, além desse caso, mais um caso recente e esse também muito absurdo. Por favor, coloca na tela para nós. um professor de Joinville apoia ataque à creche em Blumenau. E como que ele pode ser denunciado pelos alunos? Porque os alunos filmaram o professor. Então, se você filmou seu professor, se você tem provas, como que você faz para denunciar? Você pode procurar o site do Ministério Público, onde você vai encontrar uma aba de ouvidoria e outra das promotorias de justiça. Você pode também ligar para o Disque 100 e também entrar em contato com o nosso gabinete que nós podemos ajudá-lo nessa questão. O nosso e-mail está aparecendo na tela ana.lesc.sc.gov.br. E por isso também comemoramos a aprovação da Lei 18.637 de minha autoria que fala sobre os direitos dos alunos. Obrigado, deputada Ana Campagnolo. Próximo orador inscrito, deputado Emerson Stein, Vossa Excelência também tem o tempo regimental de dez minutos. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras deputadas, aqueles que nos assistem através da TV UAU, a todos que se fazem presente aqui. Estamos vendo aqui funcionários e terceirizados que estão também esperando aí para serem chamados através de concurso. Então, tenho a certeza de que o governador está vendo com carinho toda essa situação e ele, mais do que nunca, que tem tratado a segurança pública com bons olhos. Não tenho dúvida que vai chamar em breve a todos e manter aqueles que realmente precisam de estar à frente desse serviço tão importante do sistema penal de Santa Catarina. E estivemos junto com o governador também, o senhor presidente Maurício Cudulaque, onde ele nos apresentou os 100 dias de governo e, para mim, a alegria e felicidade, o governador explanou de que maneira ele está tratando a gestão pública do Estado de Santa Catarina, principalmente do que tange o dinheiro público das pessoas que investem e que pagam também os seus impostos em Santa Catarina. Eu trouxe aqui para falar de um tema, deputado Antídio, onde a gente tem falado muito, que são nossas escolas, que são a infraestrutura, que são as nossas estradas, as SCs e também os hospitais. E o governador nos trouxe que afirmou que pretende recuperar várias rodovias simultaneamente. O governo afirmou que foram aplicados 80 milhões de reais em recuperação e em plantação de novas rodovias e contratados um bilhão para a recuperação da malha rodoviária catarinense. Então é uma conquista. Eu acho que essa Casa Legislativa também trouxe esse problema no início do mandato. A gente vem aí praticamente dois meses, três meses de mandato e foi muito questionado e debatido as estradas de Santa Catarina e ele vai olhar agora para a infraestrutura que precisa mesmo, precisa ser olhado, principalmente as obras que estão paralisadas que a gente precisa de andamento desde já. Também quero aqui parabenizar o nosso presidente da LESC por ter reunido hoje todos os deputados, os líderes e os deputados para falar da questão da segurança onde todos os projetos aqui que foram entrados nessa casa, protocolados, projetos de leis, indicações, também temos um projeto aqui, estamos estudando e vamos entrar nos próximos dias e agregar todos os projetos para a gente fazer força, para que a gente tire do papel uma grande demonstração para a nossa sociedade de não demorar tanto tempo com os projetos, mas que os projetos sejam aprovados e colocados em prática. E também com o deputado Massou, que é o líder do governo, tratamos da celeridade do que o governador também anunciou no dia de ontem, referente ao CETISP, a chamar os mais de mil PMs que estão na reserva para fazer a segurança das escolas estaduais e também dos municípios, mas como a gente soube através dos comandos das nossas regiões que não tem vaga, então o governador precisa de imediato mandar para essa casa o projeto de lei aumentando essas vagas de CETISP e também o recurso, que a gente consiga aumentar o recurso para repassar as posicionais que sejam convincentes de eles estarem novamente ativa para proteger as nossas escolas. Então, a gente já conversou também com o presidente e com o líder do governo e com os deputados para que venha para essa casa o quanto antes e não esperar os 60 dias aí, claro que o governador falou até 60 dias, mas que a gente consiga agilizar rapidamente, seu presidente, esse projeto para a gente tirar do papel e aprovar para que a gente tenha logo esses policiais militares à frente aí das nossas escolas. Eu recebi hoje uma mensagem de alguns diretores de escola, pô, deputado, mas vão esperar 60 dias? Não! A gente quer que isso já se trate desse momento porque a sociedade precisa de uma resposta, quer uma resposta nossa, do governo do Estado, então a gente está aqui para isso, para unir esforço, para tirar do papel os projetos. Eu também protocolei o projeto que está sendo apresentado onde o deputado Fernando Crelli foi muito feliz que lá nos Estados Unidos usam dessa forma para os policiais também, os que estão na ativa, poderem trabalhar nas suas horas vagas, na sua folga. Eles fazem hoje, como diz o deputado Tiago, o bico, que possam fazer também pagas, a hora extra, a ver de convênio com os municípios. Então a gente vai estudar de que maneira possa ser feito isso, que não seja inconstitucional, que a gente possa também fazer desta maneira que já existe um outro Estado que realiza esse tipo de projeto, onde os próprios policiais em suas folgas possam fazer também a segurança das escolas, dos municípios, através de um município conveniado pagar a hora extra ou pagar algo que seja convincente de eles estarem também fazendo esse serviço. E também essa ideia foi trazida por um tenente coronel nosso da Ativa, Éder Jaciel, onde faz um brilhante trabalho na nossa região, também de segurança voltada para a educação na nossa região. Senhor presidente, eu protocolei aí um pedido e já foi lido por essa casa e também já devem ter recebido alguns deputados, da nossa criação da frente parlamentar de apoio aos navios de cruzeiros de turismo de Santa Catarina, que são referência para o Brasil. Hoje, três municípios recebem esses navios, que é o município de Porto Belo, o município de Balneário Camoriú, o município de Itajaí. E a gente, criando essa frente para a melhorar, gerando aí, ao trade turístico de Santa Catarina, e aí já diz aqui, que em Florianópolis, através do secretário de turismo, nosso amigo Deiva, onde eu tive uma conversa com ele essa semana, passando essa ideia para ele, ele disse muito positiva e já tem uma matéria aqui no ND referente aos cruzeiros em Florianópolis. Então é para isso que a frente parlamentar também vai servir, deputados, para que a gente consiga, Lucas Neves, trazer mais navios para Santa Catarina. Florianópolis, Penha, Pissarras, vários municípios de Santa Catarina possam trazer navios de cruzeiros que geram mais rendimentos para a nossa economia, que é o turismo, que tem aí praticamente 12% do PIB em Santa Catarina. Então os navios de cruzeiros trazem muitos recursos, trazem turistas que a ideia, quanto mais paradas, mais postos de navio terem em Santa Catarina, mais os municípios que têm a instalação, deputado Maurício, vão receber os turistas, eles não vão para outras regiões, eles ficam nas regiões onde tem os navios. Então essa é a nossa ideia de ter essa frente parlamentar também para que a gente possa lutar juntos por mais essa economia para gerar mais recursos para Santa Catarina através do turismo e gerar mais emprego e renda para a nossa gente. O que eu tinha para hoje, senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Emerson Stein. Próximo orador inscrito, deputado Maurício Peixe. Vossa Excelência, tenho tempo regimental. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Maurício Cudillac. Quero saudar aqui a todos os deputados, aqueles que estão nos acompanhando pela TV, a UAU. Saudar aqui também os servidores, os futuros servidores efetivos que serão. Estive visitando a Polícia Científica em Joinville. Fiquei impressionado. Já conhecia mais por fora, agora bem por dentro, pela qualidade técnica dos servidores, os serviços prestados. Convido a todos que não conhecem a ir visitar os trabalhos da Polícia Científica. Maravilhoso e é de excelência para nós todos. Também aqueles que estão temporariamente e que vão ser chamados pelo nosso governador Jorge Mello para ser aí efetivos que estão hoje somente como a CETES. Parabéns aí pela presença. Senhor presidente, eu quero tratar do mesmo assunto que foi trazido aqui pela deputada Ana Campagnolo. Nós vivenciamos, presenciamos a maior tragédia que tivemos ali em Blumenau. e o episódio de Blumenau foi terrível, tanto para as famílias como para a sociedade de uma forma geral. Esse monstro, ele causou um dano imensurável às famílias, à nossa sociedade e ao poder público. Porque agora, a partir desse momento, parece que todos descobriram que nós temos que ter seguranças maiores nas escolas. Os prefeitos saíram contratando o guarda-segurança para cada escola, o governo do Estado está contratando e está mandando o projeto para casa, guarda-armada, e nós falávamos aqui, pedíamos, sim, segurança-armada. Isso é um valor imensurável para o poder público. O que esse cara, o que esse monstro causou para a nossa sociedade? Esse trauma que vai dificilmente sair das nossas cabeças. Terrível. E, através disso, também desencadeou outros problemas que vem tendo. Aquilo que a Ana colocou aqui dos professores despreparados que vão para a sala de aula, principalmente no ensino médio. Esses professores estão causando traumas também na nossa juventude, mudando ideologias, mudando os valores familiares, mudando os valores cristãos que nós temos. Professores que vão lá dentro da sala de aula dizendo que Deus não existe, dizendo que vão provar que Deus não existe e que mandam os nossos jovens fazer coisas terríveis. Como aconteceu no município de Joinville que eu denunciei. O primeiro a denunciar o episódio foi eu, quando uma aluna em sala de aula gravou o professor que já tinha um histórico ruim dentro de sala de aula que muda de escola, não dá certo numa escola, vai para outra escola, faz besteira na outra escola. quando faz besteira pega atestado médico, fica fora da sala de aula e esse professor falando do episódio do Blumenau, se puder passar a cena aí de uma menina que gravou, passou para o pai dela, pai dela que foi assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Joinville, mandou imediatamente o vídeo para mim, não sei se está pronto aí, puder passar o vídeo de Joinville e do professor. Esse professor na sala de aula ele disse que se fosse ele faria pior, ele entraria com dois facãos na mão e mataria 15 a 20 para a frente dos alunos e essa menina gravou, teve a coragem, passou para o pai dela, o pai dela passou para mim, passei para a Secretaria de Educação, parabéns à coordenadora regional, a Sônia, que imediatamente tomou medida, mandou aqui para a Secretaria de Educação, mas passei também para o professor e disse assim, falem para os pais e você vai lá e faz um BO contra esse professor, quanto mais BO tiver, melhor para incriminar e falei com o delegado Rafaello Ross, parabéns delegado regional de polícia, Rafaello Ross, imediatamente tomou medida através dos BOs feitos no próprio sexta-feira, no sábado de manhã, foi atrás, pegou o professor, foi conversar com ele, chamou para depoimento e o professor saiu de lá, da delegacia com torno azelero eletrônico e não vai poder mais voltar para a sala de aula. Como é que um professor desse, mudando todas as ideologias contra a vida, que é isso que nós temos visto no segundo grau, no nível médio, de professores que vão lá e falam somente ideologias partidárias, escola, que nós somos contra o sem partido, falam lá ideologias, mudam a cabeça das pessoas, fazendo elas serem aquilo que querem ser. Tem mais, pode colocar aí na tela, mais o que eu trouxe para cá para mostrar o que a polícia fez. Se puderem passar ali, botar é card mesmo, só puderem passar. O professor que apoiou a creche plumenal, usará a tornozeleira e está proibido de se aproximar de escola. Passe outro. Aqui foi o boletim de ocorrência que o pai da menina fez. Esse pai da menina, o Alexandre, ele disse, pode falar o meu nome, eu não tenho medo, eu quero enfrentar esse professor que fez isso com nossos jovens. Passem a outra, por gentileza. Polícia identifica dois suspeitos de ameaça escola de Joinville. Parabéns, doutor Rafael Rosa, a sua equipe. Foram atrás, tem mais ameaças pipocando em escolas. Aconteceu em Goiás, aconteceu lá na Amazonas, está acontecendo, professores falando besteiras e acontece que a polícia foi atrás e já identificou pela rede social aqueles que estão fazendo ameaças e que foi fake news, muito aí, vocês viram isso. Quantos apareceram de fake news dizendo, ah, lá na escola tal, está programada, estão fazendo desafio e aí eles colocam besteira na internet e hoje a polícia identifica, vai atrás. Foi um de, me parece, 27 anos e um menino de 13 anos já identificado. Antes que aconteça uma besteira, se previna ela, vai atrás e a polícia está fazendo isso. Tem mais uma de valores trocados em escolas de aula. Olhe só aqui esses valores que estão mudados. Olha, um colégio onde o professor disse, olha, até o final do ano vocês não vão acreditar mais em Deus. Eu vou provar para vocês que Deus não existe. Eles, pode passar o outro, passa o outro, por gentileza. Aí são cartas, são fotografias. Ele incentiva um dia a dia onde que todos os meninos, olha só, alegria, os meninos indo de meninas e as meninas indo de meninos para dizer que tudo é igual. O que é isso? Onde nós estamos vivendo? Daí acontecem as tragédias, daí acontecem os ataques, os valores mudados e aí corre todo mundo para contratar guarda-armada e, nesse caso, próprios professores incentivando barbaridades dentro das nossas escolas, como a imagem que a deputada Ana mostrou aqui daquela do funk, que é terrível. Dentro de uma escola dela, o que esses professores estão fazendo dentro de uma sala de aula? Eles estão ensinando ou mudando valores que nós construímos a vida toda e aí está essa ideologia de morte, isso é ideologia de morte, de troca de valores. Então, quando acontece uma tragédia, todo mundo corre para fazer leis, para fazer mudanças, para gastar porque vai ser gasto e dar tranquilidade. E os pais querem sim, eles estão cobrando de nós que nós possamos dar tranquilidade, dar segurança aos nossos filhos que estão em sala de aula e estão completamente com razão. Então, muito correto, agora temos que mudar esses valores que estão aí. Quando a gente defende ideologias que trocam o certo pelo errado, que trocam a vida pela morte e está na palavra de Deus que diz você tem dois caminhos a seguir, ou a vida ou a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Pois, muita gente está escutando a morte e quando acontece tragédias vem defender a vida. Daí, como? Se já defender a morte? Se já instigar a morte? Nós temos é que defender a vida. Defender a vida é defender os valores familiares, é defender os valores cristãos. a defender o correto e não aquilo que está errado, trocando todos os valores. Se nós não olharmos pela educação com os olhos diferentes do que está hoje, porque o ensino médio é o mesmo de hoje que era na minha época pior. Hoje tem ideologia dentro das salas de aula trazida pelos professores que foram mal preparados, que não tem preparação. Claro que nós temos que destacar que muitos deles são bons, mas muitos estão lá para trocar tudo o que está. Então quero aqui chamar a atenção de todos para o que puder acontecer ali na frente. Já falei aqui semana passada, tem guarda-armado lá, esse cara está preparado para agir? Se ele mata um que vai pular o muro, ele vai lá e atira, porque o cara está lá com o facão na mão. Esse cara morre sem ter feito nada, porque não atacou ainda, ele é somente suspeito. Quem vai defender, todos defendem ele e vão atacar o guarda que atirou no inocente, que não era tão inocente, porque se deixasse ele fazer, ele levaria à morte. Então temos que cuidar, porque tem que ter profissionais preparados, sargento, o senhor conhece bastante isso. Bem, se não for preparado, se não for treinado, também pode ter tragédias dentro de escola. Mais um minuto. Gente mal preparada para defender nossos filhos. Então tem que cuidar com quem coloca lá. Claro que aqueles que já exerceram, que já foram segurança, que estão aí aposentados, já tem uma preparação. Mas tem que olhar com carinho, porque isso é uma responsabilidade muito, muito grande. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Encerramos as breves comunicações. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário no dia de hoje pertence ao PP. Segundo horário pertence ao PSOL. Terceiro horário pertence ao PL. Com a palavra, ao líder do governo, deputado Massoco. Vossa Excelência tem o tempo de até 16 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, pessoas que nos acompanham no plenário, pessoas que nos assistem, nossos cumprimentos, meu boa tarde a todos. Venho até essa tribuna num resumo muito simples, parabenizar aí muito a fala do Emerson, que esteve aqui, deputado, falando das ações do governo apresentadas no dia de ontem, a fala da deputada Ana, a fala do deputado Maurício, enfim, de todos que aqui já se manifestaram, me antecedendo, dizendo que os primeiros 100 dias do governo, todo o governo tem um início, todo o governo tem as suas dificuldades. o governador Jorginho Melo, apesar de ter uma grande equipe, uma equipe técnica no seu secretariado, também tem enfrentado algumas dificuldades, principalmente a questão de infraestrutura, na área da saúde, na área da educação, mas muito já foi feito nesses 100 dias e muito tem a fazer. O governo que tem feito um raio-x praticamente nos primeiros dois meses de governo para planejar o governo, para fazer mais com menos, para fazer mais e melhor, é necessário essa organização, planejamento, e quem não planeja não consegue terminar um bom governo. É assim que tem feito o governador Jorginho Melo, mas aqui eu quero reforçar a fala e falar do anúncio que o governador ontem fez na contratação e já contrataram, melhor, 1.053 profissionais de segurança para atuar dentro das escolas estaduais. O Estado tem 1.053 escolas, a gente sabe que não vai ser tão fácil assim, o governador falou até em 60 dias, porque tem o processo de passar por essa casa, tem a questão de ajustes orçamentários, tem a questão dos critérios, tem a questão da preparação desses profissionais para que eles possam atuar, então tem também tudo isso, o aceito, é claro que o governador procurou nesse primeiro momento juntar todas as forças da polícia civil, da polícia militar, do bombeiro militar, enfim, de pessoas que já possuem um amplo conhecimento, que já atuaram, enfim, policiais aposentados da reserva que possam contribuir muito, mas a gente sabe que são medidas, outras medidas foram anunciadas, mas isso tudo não é o suficiente, nós temos hoje, deputado Emerson, e essa é uma grande preocupação, mais de 85% das escolas do estado de Santa Catarina não estão em condições boas, ao mesmo tempo que você protege um lado, você tem desprotegido do outro lado, é falta de muro, é falta de porta, é falta, enfim, falta muita coisa nas escolas catarinenses, então isso vai levar de certa forma um tempo, é importante a gente ser transparente, a gente ver a dificuldade, ver as pessoas sofrendo, ver os pais temendo o que tem acontecido, mas vai ser necessário um tempo, sim, para organizar tudo, desde a contratação do profissional, enfim, desde as reformas das escolas, que são tão necessárias, para proteger o nosso bem maior, que é o nosso neto, nossos filhos, nossas crianças, os profissionais que lá trabalham, enfim, as nossas famílias, que são o nosso bem maior. Minha parte era isso, senhor presidente, demais deputados, muito obrigado. Com a palavra, ainda no horário do PL, deputado Ivan Ates. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria abrir, além do meu boa tarde, a todos vocês que estão aqui acompanhando os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, dizer que eu acompanhei o discurso da fala da deputada Paulinha, ainda há pouco, aqui no plenário, e ela falava em nome dos 40 deputados, que os 40 deputados isso, os 40 deputados aquilo, quero dizer que não autorizo, não acho interessante que alguém venha aqui falar no meu nome, uma proposta que sequer me foi apresentada, com a qual sequer eu participei, acompanhei, não tenho o mínimo conhecimento do texto, então não pode, tem que ter um pouco de cuidado, aí referenda, um projeto que se diz que vai apresentar aqui, a 40 deputados estaduais, eu quero dizer que o meu nome não faz parte desse projeto, porque eu não sequer conheço o texto, então quando quiser falar no meu nome, quando quiser falar do meu mandato, das minhas coisas, do meu mandato, eu preciso ler primeiro, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que está acontecendo, principalmente porque eu acho muito temeroso, muito temeroso, nesse momento, apresentar a soldadilho, um projeto de lei que o governo já disse que vai preparar e vai apresentar, o governador Jorginho apresentou para a sociedade catarinense um conjunto de propostas que vai ajudar nesse momento de crise que nós atravessamos, esse risco permanente de violência, de ataque contra as escolas, o governador, junto com a equipe técnica, está preparando o texto e vai mandar para a Assembleia, então não é momento de a gente fazer nenhum tipo de texto assodado para tentar interromper um caminho que é natural, que é do governo, não é da Assembleia, é do governo, quem tem que fazer projeto de lei para arrumar escola, consertar, botar guarda, botar CETISP, botar segurança, é o governo, não é a Assembleia Legislativa, porque cada macaco no seu galho, então agora é o momento de querer se aparecer, dizer que a Assembleia está preparando um projeto, que o projeto é de 40 deputados, meu não é, porque o projeto tem que vir do governo, porque quem cuida de segurança de escola é o governo, e o governo está preparando a matéria, nós temos que ter paciência para recepcionar a matéria, para não criar nenhum embaraço, nenhuma inconstitucionalidade, nós vamos aqui discutir quanto é que vai ganhar o CETISP, qual é a idade que o CETISP tem que ter, quais os exames que ele tem que passar, e as escolas que tem quatro entradas, deputado Maurício Kudlec, vai ter um CETISP para cada escola, então, precisamos ter cuidado, não é o momento da Assembleia se assodalhar, acelerar o processo, esse processo é de competência exclusiva do governo do Estado, então, deputada Paulinha, a vossa excelência fica desautorizada a falar no meu nome, falar em nome de 40 deputados de um terço que sequer eu participo e, aliás, entendo que é da competência do governo e não da Assembleia debater esse tema de segurança armada ou desarmada nas escolas. E, embora, né, que nós precisamos reconhecer a tristeza das nossas famílias lá em Blumenau, a tristeza dos catarinenses, dos brasileiros, eu conheço a escola, conheço o bairro onde aquele sem nome, porque o sujeito desse não pode nem ter nome, vivia em uma comunidade lá de Blumenau, conhecia alguns dos pais que passam por esse sofrimento, nós vivemos num momento de muita tristeza, né, e nós não podemos permitir que essa tragédia que se abateu sobre Blumenau se transforme num campo político, ideológico, ou até para marcar carimbo de um ou de outro. Essa é uma tarefa, é uma tragédia muito grave e tem que ser tratado esse tema com muita responsabilidade, com muito diálogo, com muita conversa, os setores de segurança têm que ser ouvidos, a sociedade tem que ser ouvida, os especialistas têm que ser ouvidos, para que a gente possa compreender de fato o que aconteceu lá, o que aconteceu em Saudades e o que vai acontecer, espero que não, jamais aconteça, mas se vai acontecer em outro lugar do Brasil, que não for numa escola, pode ser num creche, pode ser numa escola, pode ser dentro de um ônibus, pode ser em qualquer outro lugar, porque esses malucos, esses malucos não têm lógica, eles não trabalham com a lógica, então não há lugar certo, não há lugar pronto, não há lugar premeditado, os malucos podem agir em qualquer lugar como de fato eles agem, então é preciso priorizar as campanhas preventivas, é preciso compreender o comportamento, os espaços, é preciso entender a cultura do ódio, do extremismo, precisamos compreender a sociedade que a gente vive, precisamos ter mecanismos eletrônicos de controle do que acontece nas redes sociais, do que os nossos jovens conversam nas redes sociais, tem que haver monitoramento, tem que haver controle, o Estado tem que saber o que eles fazem, tem que ter sistema de controle, de palavras, de caractérias que mostrem movimentos que colocam em risco a sociedade, tem instrumento para isso, tem tecnologia para isso, tem inteligência artificial que percebe qualquer ação que possa causar, identificar alguma violência, a inteligência artificial é capaz disso, tem que ser usada, então nós precisamos ter muito cuidado, precisamos monitorar com certeza o comportamento e não fazer dessa desgraça lá de Blumenau palanque político para dois ou três que queiram se aproveitar desse lamentável episódio da minha querida cidade de Blumenau. não é momento de assodar, é momento de reflexão, estudo, preparação e planejamento das ações futuras. A Assembleia se apresentar aqui um projeto de lei assodado a 48 horas vai cometer um grande crime, mais um crime contra a sociedade catarinense, para proteger ou para fazer um ou outro aparecer nas manchetes de jornais. Então, dito isso, em solidariedade com Blumenau, meus amigos e com meus colegas lá da minha cidade que sofrem tanto quanto eu. Mas para poder falar das minhas ações e do meu mandato, eu queria chamar a atenção de vossas excelências de uma ação do governo federal que só atende à incompetência, é o novo marco regulatório do esgotamento sanitário. O governo federal estabelece dois decretos que criam novos prazos novos prazos para o enfrentamento e esgotamento sanitário. Segundo o marco regulatório de 2020, até 2033 nós teríamos que ter 99% de água tratada nos lares dos brasileiros e 90% do esgoto tratado até 2033. O que aconteceu? As estatais não conseguiram cumprir os planos de metas estabelecidos pelo marco regulatório. Os municípios não cumpriram o seu papel de informar o governo do estado e apresentar as políticas públicas de enfrentamento do tratamento de esgoto. Porque todo mundo quer vender água. Água todo mundo quer vender. Porque dá lucro. Porque dá... É igual o negócio do lixo lá, 13% é presente. Mas esgoto e esgoto. Poucos, poucos têm compreensão da necessidade do investimento do tratamento de esgoto. E as prefeituras e as estatais não conseguiram cumprir o prazo que era apresentar até 2021 o plano de metas da sua cidade e da sua região metropolitana para enfrentamento dessa questão do tratamento de esgoto. O que é que faz o governo federal? Estica o prazo mais cinco anos. Quando chegar em 2025, nós vamos ter mais um esticamento de prazo para 2030. E quando chegar em 2030, nós vamos ter mais um esticamento de prazo para 2035. cada vez que apertam o negócio, os caras mudam a lei e aumentam o prazo de saneamento. Muda a lei, aumenta o prazo. E por que isso acontece? Isso acontece porque as estatais reservam o mercado, impedem a livre concorrência da iniciativa privada e não deixam as empresas avançar sobre um setor que é tão importante em Santa Catarina. As estatais travam o investimento privado que pode vir das empresas prestadoras desse tipo de serviço. Se estima, se estima, senhores deputados, que nós precisaríamos de cerca de 120, 130 bilhões de reais a cada ano para poder nos próximos 10 anos chegar perto da meta. 125, 130 bilhões de reais por ano investimento em saneamento básico para chegar perto da meta. Quem tem esse dinheiro para fazer esse investimento? Quem tem esse dinheiro? São as empresas privadas, é o mercado internacional. E o que as estatais fazem? Seguram o investimento internacional, fazem reserva de mercado e não avançam no saneamento básico. E cada vez que o prazo aperta, elas mudam a lei para poder beneficiar esse retardo, esse retardo no tratamento de esgoto. Quero mostrar para vocês uma decisão do STJ, que eu separei para... Está ali? Está disponível? Não está? Então a assessoria não colocou a disposição ali, mas o STJ tem decidido constantemente contra empresas estatais, contra... na questão da omissão do tratamento de esgoto. As estatais... Está ali? Decisão do STJ de um processo que eu ajuizei, uma ação popular que ajuizei em 2004 contra a Prefeitura de Penha, contra o governo do Estado de Santa Catarina, contra a CASAM e contra a FUNAI. Ah, a FUNAI é a FUNASA? A FUNASA. Para obrigar o tratamento de esgoto na cidade de Penha. Desde 2004, senhor presidente, desde 2004, eles lutam da justiça para não tratar o esgoto. Agora o STJ confirma uma decisão de primeiro grau e nós vamos ganhar na justiça o direito de tratar o esgoto. Então o esgoto é uma coisa seríssima. Nós precisamos parar de espirrar prazo, parar de dar mais concessão e entregar definitivamente o saneamento básico para a iniciativa privada. As estatais, se não têm condições... Obrigado, deputado Ivan. Próximo horário do Bloco Social Democrático, MDB e PSTB. Palavra, deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência, o tempo regimental de 12 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhoras deputados, eu quero em primeiro lugar me solidarizar com todas as famílias e este crime brutal que aconteceu no nosso querido município de Blumenau. Isso demonstra mais uma vez que nós precisamos fortemente das leis e da aplicação da justiça referente a estes crimes brutais. e isso tudo se deve em função da sociedade que nós vivemos hoje e dos valores que perdemos nas últimas décadas. Mas eu venho aqui falar, prezados deputados, prezados catarinenses, a todos que nos acompanham hoje aqui na plenária da LESC, para falar em função dos 100 primeiros dias dos governos eleitos no pleito do ano passado, que foram completados nesta segunda-feira. Eu quero colocar a todos de que eu sou um político de centro-direita, eu tenho diferenças enormes com as políticas defendidas pela esquerda, mas sempre vou torcer pelo bem do Brasil, pelo bem dos nossos brasileiros. Acontece que eu tenho visto claros sinais que me deixam preocupado, um país que não cresce é um país que não gera oportunidades. E um povo sem oportunidade é um povo que tem dificuldade para encontrar emprego, dificuldade para se alimentar, dificuldade para cuidar da saúde, dificuldade para ter lazer. São pais e mães que não conseguem garantir um futuro melhor para os seus filhos. para este ano as projeções sinalizam uma alta de apenas 0,9% do PIB brasileiro, quase nada. Para os técnicos do Ministério da Fazenda, o ano de maior expansão deste mandato do PT será em 2025, com um PIB avançando cerca de 2,8%. Estas perspectivas só aumentam a tensão por medidas populistas. E as medidas populistas custam caro, muito caro, como nos mostra a história e como podemos comprovar em diversos países da América Latina. Crescimento sustentado exige sacrifícios presentes em troca de ganhos no futuro. E não é isso que o governo populista, que os governos populistas gostam de fazer. aumentos permanentes de produtividade também dependem de um ambiente de negócios que facilite a expansão das nossas empresas. Também é fundamental assegurar a estabilidade macroeconômica e a previsibilidade regulatória para que indivíduos e empresas tenham um ambiente seguro para a tomada de decisões. Na contramão desta necessidade, o governo petista ocupa, opta, por uma visão de curto prazo. São medidas que, quando aplicadas, tendem a gerar distorções, privilégios e impactos contrários aos esperados. o resultado deste tipo de política é que potenciais benefícios são distribuídos no curto prazo e a conta, em geral, só aparece em prazos mais longos, muitas vezes sendo repassada para futuros governantes. A irresponsabilidade e a falta de visão que, e de futuro, levam o governo a gastar muito em benefícios que são focados em uma minoria e que não conseguem tirar estas pessoas da pobreza de forma concreta. As tornam dependentes do governo. Isto sim, dependentes. Há uma tendência geral no Brasil a este comportamento. em meio ao populismo e à busca por atalhos na economia, uma das maiores preocupações do mercado financeiro e de especialistas em contas públicas é sobre o arcabouço fiscal desenhado pelo atual governo. Não vamos nos enganar. O plano apresentado depende de uma forte expansão nas nossas receitas. Isto, por sua vez, exigirá mais do que e mero crescimento econômico a colaboração do Congresso na revisão de renúncias fiscais, por exemplo. Além disso, a regra abre margem para crescimento da despesa pública, mesmo em momentos de queda na arrecadação, o que pioraria a situação das finanças federais. São 100 dias de governo e o que estamos vendo? Finalização do descontrole da inflação, o aumento de impostos, começando pela reoneração dos combustíveis, retorno das invasões de terra e o terror no campo. E ainda falas irresponsáveis do presidente que aumentam ainda mais a instabilidade. E aqui em Santa Catarina, o que a gente viu exatamente é o que eu já alertava há tempo. O ex-governador aproveitou o aumento da arrecadação para fazer política eleitoreira, deixando um rombo nos cofres públicos e nenhuma boa herança aos nossos catarinenses. Na saúde, temos um decreto de emergência nos hospitais públicos. Uma vergonha. Hospitais catarinenses sem estrutura nenhuma. Hospitais caros colegas, hospitais funcionando sem alvará. O saneamento, ou melhor, a falta de saneamento, virando manchete nacional. As escolas estaduais com goteiras sem estrutura elétrica para ligar um ar-condicionado. Enquanto isso, o governo passado anunciava a compra de computadores modernos, só não sei com que energia e internet que eles irão funcionar. Era Pix para cá, Pix para lá e as nossas estradas cheias de buraco. A folha de pagamento crescendo muito acima da média, o pagamento da folha apresentava 8,65 bilhões de reais em 2019. Em 2022, passou para 19,36 bilhões de reais. Quer dizer, as despesas com o pessoal mais que duplicaram no governo anterior. Uma irresponsabilidade que será paga por todos nós, catarinenses. Toda essa gastança fez com que o governador Jorginho assumisse, tendo como primeira grande missão uma revisão das contas. Tivemos o anúncio do plano de ajuste fiscal aqui de Santa Catarina, apresentado pelo secretário da Fazenda, Cleverson Sievert. São medidas que preveem aumento de arrecadação e redução das despesas públicas. Na saúde, o mutirão de cirurgias era mais do que esperado. Está acontecendo. Vamos acompanhar o andamento. Pois não, deputado. Deputado Antídio, parabéns pela sua explanação. E, às vezes, algumas pessoas pensam assim, mas eles não param de olhar para o retrovisor. Nós não estamos olhando para o retrovisor. Nós temos que falar a verdade. Quando você foi prefeito e iniciou a sua gestão em Jaraguá do Sul, foi a mesma coisa. Eu, quando assumi a prefeitura de Porto Belo, também foi a mesma coisa. A sociedade precisa saber da realidade encontrada no governo do estado de Santa Catarina. É na saúde, na educação, na infraestrutura. Qual mais área falta? Todas as áreas ficaram prejudicadas pelo, como diz o Silvio Santos, o dinheiro jogado. Não é assim. Tem que ter planejamento, organização. E é o que o governo Jorginho Melo vem fazendo, planejamento, organizar e também investir aqui no nosso estado, que precisa muito e é o que a gente está ajudando a fazer. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado, deputado. Pois não, querido, Obrigado pela parte, deputado Antídio. Parabéns pela fala. E é muito importante e necessário, nesse momento, a transparência. O governo tem três meses, a sociedade cobre, com razão, porque os problemas estão aí. Como o senhor mencionou, nós temos menos de 3% das rodovias estaduais em condições de trafegabilidade e mais de 80% das escolas para ser reformadas. na saúde tinha mais de 110 mil pacientes aguardando, muitos há mais de quatro anos acamados, sofrendo, e agora já foi realizado 25 mil cirurgias, claro, com o apoio de várias entidades, enfim, Tribunal de Contas, Ministério Público, essa casa, mas, enfim, reforçar a dificuldade. Muita portaria foi concedida pelo governador anterior, como o senhor disse, na véspera das eleições. prefeitos entenderam que portaria já era dinheiro na conta, prefeitos realizaram a licitação, deram a hora de serviço, contrataram a empresa, a empresa iniciou os trabalhos e agora não tem dinheiro para fazer o pagamento. Ou seja, para finalizar e agradecer a parte, 1 bilhão e 700 milhões de reais de obras contratadas paga apenas 221 milhões, ou seja, menos de 2% das obras contratadas. Para isso, é preciso buscar uma solução. Nós vamos precisar buscar uma solução. Governo, Assembleia e vai vir, sim, com certeza, um empréstimo. O governador não tem outro caminho para poder resolver a situação e dar andamento dessas obras. Muito obrigado pela parte e parabéns aí pela forma que tem colocado esse assunto tão importante e transparente para a sociedade catarinense. Obrigado, deputado Massoco. O recado que eu deixo aqui é que precisa, é preciso fomentar uma nova mentalidade em relação à administração pública. seja nos municípios, nos estados ou no governo federal. Não existe almoço grátis, nobres colegas. A irresponsabilidade cobra caro. O problema não é a falta de recursos. O problema que enfrentamos há décadas e décadas é ocasionado pela má gestão, pela corrupção e pela política eleitoreira. Precisamos dar um basta. Gestão pública é coisa séria. Administrar recurso público exige conhecimento, exige seriedade e transparência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antídio. Próximo horário pertence ao Bloco União PSD, PTB, com a palavra o deputado delegado Egídio Ferrari. Aproveito para saudar o Jean Almeida que está junto com todos os representantes dos atempê na sessão. Palavra ao deputado Egídio. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que estão presentes aqui nesta casa. Eu volto ao assunto da semana passada, ao assunto trágico, o dia 5 de abril, a última quarta-feira em Blumenau. Era por volta de nove horas da manhã, eu estava no nosso escritório regional em Blumenau e quis o destino que eu estivesse conversando com alguns policiais civis naquele momento, quando recebi a notícia de que uma creche havia sido atacada de forma brutal, poucas informações ainda, mas rapidamente nos deslocamos até o local, então eu fiz parte da primeira equipe da polícia civil a chegar naquele lugar. encontrei um educandário, uma creche, que era para ser um lugar de segurança, em que os pais, naquela manhã, haviam deixado os seus filhos pequenos, assim como eu e minha esposa havíamos feito em outra escola do município. E o que eu vi foram quatro corpos de crianças mortas no parquinho de uma creche. Eu jamais imaginei na minha vida, na carreira política, na carreira da polícia, desculpa, ou como um cidadão passar ou vivenciar um momento tão triste como aquele que me abalou fortemente. para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu estou falando sobre o assunto. Todos esses dias muitas pessoas me perguntavam e eu não conseguia falar, não queria falar sobre o assunto. Mas aqui eu preciso trazer esse relato, preciso dizer de como aqueles pais foram abalados, de como nós todos estamos abalados. Eu vivenciei as famílias chegando, eram naquele momento, no lugar do ataque, eram pelo menos 40 crianças, as professoras, os funcionários, os professores, mais uma vez verdadeiros heróis, colocando-se à frente daquele monstro para conseguir resguardar a integridade física e a vida de outras crianças. E ali eu pude perceber e vivenciar os pais chegando. Então, naquele dia 5 de abril, eu vi os abraços mais sinceros que eu jamais presenciei quando o pai e a mãe chegavam pedindo pelos seus filhos e os encontravam bem. Infelizmente, 4 daqueles pais não tiveram a mesma sorte. Foram informados que um daqueles corpos que estavam ali no parquinho era de seus filhos. Naquele momento, eu misturou, na verdade, eu tive um misto de sentimentos, o que acontecia era o cidadão que estava ali, o Egídio, Blumenauense, também conhecedor daquela região, da nossa comunidade, mas era um delegado de polícia. Quando eu me vi, já estava pedindo e solicitando apoio e outras questões também para tentar organizar um pouco até a chegada dos meus colegas delegados de polícia que estavam ali e assumiram todas as investigações. Mas nós precisamos falar dessa violência e nós precisamos dizer o que fazer, o que, como vamos tornar as nossas escolas, creches, enfim, os nossos educandários um lugar seguro para os nossos filhos. Primeira coisa que fiz como cidadão foi ligar para minha esposa para ver se estava tudo bem e pedir a ela para que fosse até a escola para ver os nossos filhos. E depois, o que fiz enquanto delegado, enquanto deputado parlamentar, foi acionar outras forças de segurança a fazer o acompanhamento, conversei, inclusive, com o governador Jorginho Mello naquele momento, liguei diretamente para ele, me atendeu, repassei a situação, conversei com o delegado-geral da Polícia Civil, estavam lá, além do governador que chegou, o delegado-geral da Polícia Civil, comandante-geral da Polícia Militar, reconheceu o trabalho dessas forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, corpo de bombeiros, SAMU, que fizeram aquele atendimento às crianças, dizer para as senhoras e senhores do trauma que tiveram os funcionários, professores e, principalmente, aquelas outras crianças que lá estavam. Precisamos de medidas efetivas, medidas que realmente tragam segurança. São medidas de curto, de médio e de longo prazo, já muito discutidas aqui por vários dos colegas, medidas muito importantes, todas ideias muito interessantes e, principalmente, ontem, a iniciativa do governador do Estado em trazer já algumas dessas iniciativas muito importantes para a gente trazer a segurança. No mesmo dia, na quarta-feira, já protocolamos aqui uma indicação ao governo, já prevendo e pedindo o chamamento dos policiais, das forças de segurança, de CETISP, que são aqueles que já estão na reserva ou aposentados, mas também, muito importante, fiz uma indicação pedindo para que os policiais da ativa possam ser remunerados por horas extras. Nesse momento, principalmente, a curto prazo ou imediatamente, nós teríamos uma efetividade, porque não é ou é de conhecimento de muitos que os policiais acabam para complementar a renda fazendo o chamado bico. Então, eles vão trabalhar numa padaria, vão trabalhar numa casa noturna, vão trabalhar no mercado para complementar essa renda. E por que não, então, o Estado autorizar o pagamento de horas extras para que o policial fique trabalhando nas escolas, enfim, trazer a segurança para a gente, trazer a segurança para nossas crianças que nós precisamos cuidar. Então, são várias medidas que realmente a gente tem que tomar. Dentre elas, as horas extras e muitas outras. Por favor, deputado. Deputado Egídio, senhor presidente, com a quiescência do líder do bloco Podemos Novo e republicanos, e dar com a vossa excelência se podemos utilizar o espaço também para continuarmos esse assunto tão importante. Deputado Lucas Neves, deputado Matheus. Sim, deputado Jair Mioto, então, nós teremos o tempo de mais sete minutos após esses três minutos agora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Lucas Neves, deputado Matheus. Deputado Egídio, solidarizar-me com vossa excelência, eu que, muito antes de exercer a função política, vejo aqui também deputado Napoleão, vocês dois que estavam lá na linha de frente, muito antes de exercer a função política, exerço com missão o sacerdócio pastoral e num momento desse é somente o Espírito Santo que pode confortar o coração daqueles pais, mas também de vocês que estavam lá e que puderam contemplar toda essa barbárie que aconteceu em Blumenau, crianças indefesas de quatro anos de idade, sete anos, todas filhos únicos, então, não dá para a gente mensurar a dor desses pais. Mas ressaltar também que apresentamos nessa casa o projeto de lei 422.8, o deputado Napoleão teve a sapiência de agilizar e aguardamos a sanção do governador para a colocação das câmeras de segurança nas escolas e também para relatar como testemunho o município de Rio das Antas já implantou na cidade as câmeras de monitoramento, copiaram o nosso projeto, aprovaram e semana que vem na quarta-feira vão fazer a inauguração. Então, é uma emenda nossa de R$ 100 mil e vai servir também para isso. Então, a reflexão que fazemos nesse momento triste e que, claro, não somente câmeras, mas reforço policial, estruturas físicas, é tudo que pudermos fazer para dificultar, para tentar impedir que essas situações se repitam. Então, também um alerta que faço, o nosso código penal precisa ser revisto, pois esse cidadão que praticou esses atos, ele já estava em quatro tentativas de homicídio, tendo esfaqueado o próprio padrasto, um cão indefeso. Então, precisamos rever também essa questão do código penal, do judiciário, mas também faço aqui uma reflexão, como pastor também. Nós, ultimamente, a nossa sociedade, deputado Antídio também falou isso, nós temos sucumbido às ações daqueles que procuram a todo momento afastar Deus das famílias, afastar Deus das escolas, dos ambientes de trabalho, sobre o argumento de estarmos em um Estado laico, mas Estado laico não é Estado ateu e nem laicista. Então, faço esse apelo aqui à nossa sociedade, enveredando por um caminho de egoísmo, de ganância, contaminado por ideologias, muitas vezes colhemos o resultado no avaco em qualquer lugar que possamos imaginar. Quando Deus se afasta, o mal prevalece. Obrigado e que Deus possa confortar, fortalecer seu coração, deputado Egídio, deputado Napoleão. Obrigado, deputado Mioto. Só para colaborar então com a sua indicação e falamos há pouco também na Trimuda sobre essa ideia de trazer os policiais entrando da civil, militar, bombeiros, que estão na ativa para fazer também as seguranças através de hora extras e bonificação. Nós já estamos estudando um projeto de lei também para incorporar junto nessa ideia dos projetos desta casa para que realmente a gente tenha mais esse efetivo colaborando com a segurança das nossas escolas searia prioritariamente para as escolas de Estado de Santa Catarina, estadual ou municipal que seja. Então, a gente está tramitando aí e também para apoiar a sua indicação e tudo que a gente vai fazer aqui é para cooperar e para ajudar na segurança de Santa Catarina e também o Jair Mioto disse tudo aqui, essa situação. Cada vez que a gente lembra, nos emociona. O senhor que esteve lá, o Napoleão também esteve presente lá, deve ter sido realmente uma situação que a gente não queira passar e vocês não queiram passar novamente durante toda a sua vida. Obrigado, deputado Emerson. É exatamente isso que a gente propõe. Nós precisamos de ações efetivas e imediatas. Pois não, deputado Antílio. Deputado Egídio, só para complementar e colaborar, nós, na semana passada, também apresentamos o projeto de lei 102 para 2023, que também foi lido hoje na apresentação, na discussão junto com o nosso presidente Mauro. E vamos trabalhar todos unidos para que nós consigamos dar agilidade e realmente chegarmos em uma fórmula concreta para que nós pudéssemos realmente tornar as nossas escolas e, quando falo, não só as nossas estaduais, nós precisamos também pensar nas nossas escolas municipais, para que a gente consiga melhorar a segurança. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Antílio. E é exatamente isso que a gente precisa quando a gente fala em medidas efetivas, medidas imediatas, mas o que me alegra muito é ver esse parlamento, deputado Napoleão, unido, o parlamento realmente preocupado e chamando a responsabilidade que é nossa, sim. Nós temos uma grande responsabilidade aqui, que é cuidar da sociedade catarinense. E isso nós vamos fazer. Pois não, deputado Matheus. Exatamente, deputado. Como foi realizada a reunião agora há pouco na presidência, onde todos os deputados, representados pelos seus líderes, independente de bandeira, enfim, ali foi a hora de juntar forças. E aí, então, vem agora a proposição de um projeto em conjunto, um projeto da Assembleia Legislativa, não de A ou B, mas dos representantes do povo catarinense. E parabéns pelo seu trabalho, enfim, eu também como pai de uma criança com a mesma faixa etária daquelas que foram assassinadas. Eu estou profundamente chocado ainda e parabéns pela sua coragem de vir falar. Eu não sei se eu teria condições como o senhor está fazendo agora, principalmente depois de ter vivenciado a cena. Então, obrigado por você estar aqui conosco compartilhando sua experiência também e nos ajudando de forma profissional a solucionar essa questão de uma vez por todas no Estado. Obrigado. Obrigado, deputado Matheus. Como disse, eu acho que é muito importante trazer esse relato justamente para a gente ver a importância do que foi de alguém que esteve presente e vivenciou aquilo. Mas, então, o que a gente precisa buscar? E vejo esse parlamento, essa casa unida, junto com o governo do Estado, para buscar punição. bandido, tem que estar na cadeia, gente. E a gente não vê mais isso. Nós temos pessoas sempre falando na ressocialização, mas a própria lei fala na punição também. E nós não temos punição, pelo menos aqui no Brasil. Eu vejo dessa forma. Esse monstro, que eu não vou chamar de outro nome, que foi capaz de fazer essa barbárie, ele já havia tentado matar o padrasto. numa segunda vez foi abordado com cocaína, que no Brasil não tem pena privativa de liberdade para quem está portando droga, cocaína, aí ele cheira, fica doido e aí vai fazer o que ele fez. Ele já tinha esfaqueado um cachorro do padrasto, porque a segunda vez que ele foi até a casa do padrasto para feri-lo ou para tentar contra a vida dele, derrubou o portão com o veículo, não encontrando o padrasto, ele esfaqueou o cachorro para se cobrar. Então é o cara que tem a maldade como perfil. E isso, tenho certeza que essa casa vai buscar. E precisamos também buscar o apoio da bancada federal, mudança das leis federais. Nós precisamos discutir a efetividade das leis. Eu sempre falei isso enquanto delegado de polícia, que as leis, as penas das leis não são ruins. Para vocês terem uma ideia, a pena para o tráfico de drogas é de 5 a 15 anos. Mas se a quantidade é pequena, se ele não tem condenação anterior, ele fica 4 meses preso. Pega uma condenação de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, mas fica 4 atrás das grades. Para um cara que foi condenado no mínimo 5 anos, deveria ficar preso muito mais tempo. Eu sei que tecnicamente a gente não pode discutir a prisão perpétua. Está lá, é proibida pela Constituição, é cláusula pétrea. Mas nós devemos discutir essa efetividade das leis que para quem seja condenado precisa pagar pelo crime. Simples assim. Fique na cadeia. E aí não adianta dizer que a cadeia não ressocializa, não adianta mandar para o sistema penitenciário que vai voltar pior. Pelo amor de Deus, enquanto o cara está lá dentro, ele não vai matar mais crianças. Essa é a única certeza que a gente tem. se ele ficar cinco anos ou cinquenta anos, eu sei, tenho certeza que ele não vai mais fazer isso, porque ele está preso. Dane-se se ele vai ser ressocializado, me desculpem, mas eu quero a segurança da minha família, eu quero a segurança das nossas crianças. É isso que a gente tem que buscar. É isso que essa casa, eu tenho certeza que está unida para buscar. Para finalizar, senhor presidente, só dizer que precisamos de investimento em inteligência policial, é isso que faz a diferença, o deputado Matheus muito bem colocou isso em algumas vezes, inclusive com a criação de delegacias especializadas, e a polícia civil e a polícia militar estão nas ruas. Em Blumenau, a polícia civil com a operação Presença, fazendo inclusive com o pouquíssimo efetivo que tem rondas nas escolas, e a polícia militar com a operação Força Blumenau, todo mundo junto, todo mundo realmente envolvido, é isso que a gente quer. A gente quer proteger nossas crianças e dar uma resposta à sociedade e quem pratica o crime tem que ir para a cadeia. Obrigado, deputado Egídio. Próximo horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT, com a palavra, pelo tempo de sete minutos, deputado Sareta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Matheus. registrar a presença aqui no plenário do vice-prefeito de Presidente Castelo Branco, Alfio Mioto, do secretário Jonas e Moisés, lá de Presidente Castelo, também do presidente da Câmara de Concórdia, Fábio Ferry, do empresário Fuscarim, e do funcionário da Câmara de Vereadores de Concórdia, do Hélito. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Neldi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que nos assistem, também as pessoas que estão aqui nos visitando, o pessoal de Castelo Branco, vice-prefeito, secretário, sejam bem-vindos. Nosso presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, vereador Ferry, também vereador Mazoco, assessores, sinto-se todos cumprimentados e bem-vindos a esta sessão. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, quero fazer aqui na tribuna o que já fiz na própria quinta-feira, já me manifestando publicamente, mas trazendo, em primeiro lugar, a solidariedade às famílias das crianças vitimadas nesse lamentável e deplorável evento criminoso que aconteceu na cidade de Blumenau, ceifando a vida de crianças inocentes. A nossa solidariedade, em primeiro lugar, à família, às famílias e a todos aqueles que viveram essa tragédia, como foram outras tragédias que aconteceram já em escolas. hoje mesmo, mais uma notícia de uma outra escola no Brasil afora sendo atacada e é lamentável esses fatos e a solidariedade tem que estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, é claro que nós temos que pensar em ações que possam ajudar a prevenir isso, que possam trazer mais segurança para as escolas. São as ações ali, na escola, sim, fundamentais, a segurança na escola, mas também são outras ações mais estruturantes, são as ações também que combatem aqueles que estimulam essa violência. Nos últimos anos, a gente sabe de estímulos às violências, das publicações. Lamento, inclusive, uma rede social manter perfis, deputado Cadorim, que estão difundindo essa violência. eu acho que os donos das redes sociais precisam estar mais atentos a isso. Então, quando a gente fala em reação de ações imediatas e mais seguranças, tem que ser aquelas ali na escola, sim, mas tem que ser maiores também do que aquelas só na escola. Então, essas ações são importantes e principalmente que a gente faça com a rapidez, mas com a consciência de atacar um problema como um todo e não apenas às vezes numa resposta que não trará efetividade em relação a essa gravíssima questão. Portanto, acima de tudo, minha solidariedade a todas as famílias que sofrem e sofreram com esses ataques. Eu quero também ao cumprimentar aqui o pessoal que está aqui a tempo e trazem as suas associações e trazem suas manifestações, dizer que os problemas econômicos do Estado e do país precisam ser enfrentados, às vezes medidas são tomadas, mas a gente não pode tomar medida tirando pessoas essenciais das atividades do serviço público. Então, o simples ato de não renovar contratos de ACT pode trazer consequências seríssimas para o Estado e a presença de vocês mostra isso. e chama atenção que tem outros setores também como saúde e educação que tem ACT que são importantes, portanto, uma regra generalizada de não renovação de contratos é uma situação que nos preocupa muito e eu espero que o governo reveja essa situação e no caso específico de vocês do sistema penitenciário e sócio-educativo de Santa Catarina são fundamental a presença de vocês e a permanência. E por fim, senhor presidente já que o tempo é curto eu não posso também deixar de manifestar aqui sobre a situação deputado Zilli caótica das nossas rodovias esse final de semana na SC 283 só nos que fica ali na região que concorde Seara e Chapecó só em algumas horas ali uma pessoa registrou deputado Maurício e nós tratamos disso hoje manhã na nossa reunião em que nós participamos o excelente também da bancada do oeste em poucas horas registrou ali deputado Antídio 11 acidentes com veículos a deputado mas o que acompanhou e também está preocupado com esse tema de carros entrando em buracos em estourando pneus então é uma situação que chegou ao limite a SC 283 assim como outras eu vou me ater a essa pela importância dela mas também pelo histórico desde o governo Colombo se sonhava lá na revitalização nós tínhamos expectativa que o governo Colombo terminasse o governo com aquela rodovia revitalizada depois vieram outros governos aí veio o governador Moisés também não entendo porque picou ali o trecho concórdia Chapecó que é um trecho relativamente pequeno 80 quilômetros picou em 4 pedaços 4 licitações diferentes ficou 3 anos tentando licitar tem 12 quilômetros que tem 2 anos de ordem de serviço e tem 15% executado em 12 quilômetros com 2 anos de ordem de serviço e tem o outro que está indo agora passou de 6 meses de ordem de serviço tem 1% que é mais 8 ou 9 quilômetros ali e os 2 trechos maiores sem licitação ainda uma dizem que está com um tribunal então nós chegamos a um limite dos limites agora é fundamental que tem que destravar essa licitação e a obra tem que andar com rapidez mas não dá para esperar a obra andar com rapidez sem ir lá tampar os buracos eu passei ontem inclusive lá e dois caminhões de massa asfáltica teriam resolvido pelo menos aqueles 11 acidentes que aconteceram no sábado então nós estamos extremamente preocupados tanto é que hoje na reunião também que reúne a bancada do oeste nós decidimos conjuntamente ali sob a coordenação do deputado Marcos de fazermos audiências regionalizadas para tratar de uma série de rodovias estaduais que encontram-se realmente em estado deplorável nós precisamos e eu sei que o governo está preocupado com isso de ações imediatas e rápidas não dá para a gente dizer olha o governo passado não fez sim o governo passado não fez devia ter feito mas agora nós precisamos de ações mais um minuto efetivas e concretas para que a gente possa ter as nossas rodovias trafegáveis com a mínima segurança possível obrigado senhor presidente obrigado deputado Neudir Sareta encerrado horário dos partidos políticos antes da ordem do dia essa presidência suspende a sessão e nesse momento a pedido deputado Mauro de Nadal convido o prefeito de Abdom Batista senhor Jadir Luiz de Souza acompanhada a realeza Maria Eduarda Pereira e as princesas Isabel Cristina Musselin e Ana Júlia de Baciana e Rect para que realizem a divulgação da quinta expo de Abdom Batista também acompanho a primeira dama Inês de Souza o secretário de relações públicas e coordenador do evento Guilherme Matos Celso a secretária de assistência social Cristina Rosa Machado e o assessor Jean Rodrigo da Rocha com a palavra então o senhor prefeito de Abdom Batista Jadir Luiz de Souza e as realezas Saudação presidente Maurício em seu nome cumprimento todos os demais membros da mesa de modo especial também todos os nobres deputados presentes estamos aqui para fazer um convite a todos os membros dessa assembleia mas também a todo o estado de Santa Catarina então já passa a palavra a nossa rainha Maria Eduarda onde vai estar fazendo convites a todos vocês deputados Olá eu me chamo Maria Eduarda Pereira sou rainha da quinta expo Abdom e é com grande alegria que vem aqui fazer o convite para a nossa expo Abdom Batista uma cidade de aproximadamente 2.600 habitantes onde o setor que mais se destaca no município é agricultura e pecuária e agora o município vem se destacando também no turismo além de ser uma cidade muito receptiva Abdom Batista sempre está de portas abertas para receber quem a visita e também uma cidade repleta de paisagens e belezas naturais e nesse 34º aniversário e quinta expo Abdom preparada com muito carinho que será nos dias 21, 22 e 23 de abril no parque municipal de eventos Eutimio Pulso e Seregate será uma satisfação recebê-los serão três dias de festa com uma programação bem completa que envolve todo o público-alvo teremos o padre teremos show com bandas também uma programação exposição exposição de gado também corrida de gaiolas tarde de mateada e um show nacional com o Guilherme Benuto então fica aí o convite e esperamos vocês lá Abdom Batista espera por vocês Cumprimento também aqui o nosso presidente agora Mauro de Nadal que agradeço já de antemão o presidente por nos ter cedido esse espaço Abdom Batista é um município pequeno lá do interior do estado de Santa Catarina nós nos localizamos aí entre o meio oeste e a Serra Catarinense mas ele tem se destacado principalmente com relação a questão do turismo nós temos um potencial muito grande que se desenvolveu através da instalação das usinas hidrelétricas onde na bacia do Rio Uruguai onde nós somos éramos banhados pelo Rio Canoas e onde temos duas usinas nesse sentido criou-se uma nova expectativa de fonte de renda na nossa região e de desenvolvimento como eu falei o município é essencialmente agrícola de pequenas propriedades agricultura familiar predominante mas hoje nós temos essa nova expectativa estamos trabalhando forte investindo em obras inclusive o município aportando recursos em obras importantes para que nós trazemos público para a nossa região e essa expectativa vire realidade por isso as nossas festas a partir do momento o município adotou na comemoração do seu aniversário que se comemora no dia 26 de abril onde nós estaremos comemorando 34 anos de emancipação política administrativa mas é um município que se desenvolveu bastante e nós fazemos dentro dessa programação divulgarmos os nossos potenciais as nossas qualidades um povo hospitaleiro trabalhador colonização italiana e alemã predominante então um povo muito trabalhador que está fazendo esse município se desenvolver acima de tudo e contamos aí sim com a nobre colaboração e presença dos nobres deputados que vão lá visitar esse município aí pequeno mas com um coração grande e muito aconchegante que vai estar recebendo vocês com muito carinho agradeço mais uma vez o espaço nosso presidente também nosso deputado Fernando que nos proporcionou também esse momento e todos os deputados aqui presentes um grande abraço a todos estamos aí à disposição de vocês também pelo amor deputado Márcio Machado obrigado presidente deputado Mauro de Nadal cumprimento aos nobres colegas cumprimentar especialmente ao prefeito Dili meu aluno já tive a honra de ministrar uma imersão na área da legislação municipal comunicação fico muito feliz de estar aqui você ser prefeito de uma cidade que orgulha Santa Catarina Abidão Batista é um exemplo para várias cidades de organização de cuidado quando eu cheguei lá em Abidão Batista presidente tem um painel de prestação de contas do recurso que entra do recurso que é investido e nos orgulha muito as meninas estarem aqui também a princesa as princesas e a rainha falou muito bem parabéns e que seja um sucesso que a cidade já é um sucesso ainda mais aquele parque aquático que daqui a pouco vocês vão inaugurar lá fico feliz um grande abraço obrigado uma palavra do deputado Fernando Kreling agora eu estou entendendo a sua gestão exitosa foi aluno do deputado Márcio Machado não é Márcio então agora eu estou conseguindo compreender toda essa gestão exitosa lá no município então quero parabenizá-lo prefeito Jadir o Dili nosso querido amigo as princesas a rainha por estarem aqui apresentando para o parlamento catarinense essa festa tão importante para a economia local mas para a economia de todo o estado de Santa Catarina e que possamos fomentar cada vez mais a região e fomentar através do nosso apoio nosso trabalho a sua gestão lá no município que é uma gestão de grandes resultados o Márcio já prisou aqui e o nosso gabinete estará sempre à disposição assim como a bancada do nosso partido do MDB deputado Nilson Verlanda presidente senhor presidente senhores deputados também quero parabenizar o prefeito bem como a beleza da mulher desse grande município que é ao lado de Curitiba no Dom Batista parabéns e com certeza estaremos lá neste dia festivo agradeço mais uma vez a oportunidade presidente e mais uma vez deixo o convite a todos os nobres deputados e será um imenso prazer uma imensa alegria receber a todos vocês lá no nosso pequeno município num coração muito grande tenho certeza que vocês vão sair muito contentes daquilo que vão visualizar lá nesse município da Bedão Batista deputado Sargento Lima quero parabenizar o prefeito parabenizar a realeza que veio enfeitar o nosso plenário hoje desejar sucesso nas festividades e mandar o meu fraterno abraço pra todo o povo conservador e de direita de Abdom Batista um forte abraço pra todos eles prefeito rainha princesa sejam sempre bem vindos a esta casa a casa dos catarinenses nós temos a certeza de que o evento será um evento exitoso estive olhando rapidamente a programação de toda toda a feira vocês se preocuparam nos mínimos detalhes para transformar essa festa é uma festa de oportunidades do entretenimento do bom negócio das novas técnicas então vocês estão de parabéns comissão central organizadora por terem planejado uma feira que atenda não somente a expectativa do seu município mas também toda uma grande região uma região forte na produção agrícola sejam sempre bem vindos a essa casa desejo muito sucesso ao evento mas antes de finalizar aqui vamos ouvir também o deputado Fabiano da Luz que está no microfone e a parte o presidente Mauro eu quero aproveitar aqui prefeito rainha e princesas parabenizá-los tivemos a oportunidade de participar do evento passado lá no município tenho certeza que esse ano será mais uma vez um sucesso e a assembleia vai estar muito bem representada com deputados participando lá sucesso a vocês obrigado cerramos parabéns reaberta a sessão passamos a ordem do dia mas antes ouço pela ordem deputado Nilson Berlanda presidente eu lhe cumprimento cumprimento os demais deputados gostaria de cumprimentar três amigos que estão aqui nosso plenário Silvano o Silvio e Cordeiro sejam bem vindos ao parlamento catarinense mas o que me traz aqui também presidente é anunciar que neste momento eu convido os demais deputados para que passem a acompanhar uma entrega de uma placa para o nosso ex-procurador-geral da justiça Fernão da Silva Comim que está aqui na sala da imprensa e eu convido os deputados para que quem puder fazer presente que acompanhe uma entrega desse parlamentar o ex-procurador-geral da justiça Fernão da Silva Comim aliás procurador da justiça Fernando da Silva Comim obrigado presidente neste momento então atendendo o apelo e o requerimento do seu excelente deputado Nilson Berland essa presidência suspende novamente a sessão pelo tempo de até 10 minutos para que os deputados possam acompanhar o momento da entrega está suspensa a presente sessão a prisão para que os deputados o finalmente por bom e o 24 Quero de Dec Feliciat tá